Eu quero receber aqui na colônia alguns pescadores que tenham em mente alguma coisa para melhorar a questão da pesca na nossa região, tanto no Rio como no lado do Itaipu, para a gente colocar no papel. Vamos fazer as ações e só através das ações da gente é que a gente vai conseguir alguma coisa no desenvolvimento da pesca. Se nós todo mundo ficar sentado, só esperando o final do ano, só entrando e saindo, cada vez mais o nosso peixe está sumindo, está desaparecendo, está acabando. Essa usina já está fechou, viu o Paraná lá embaixo. Só passa peixe lá, como é época de Piracema, que o peixe vem para subir. E ele consegue subir pelo elevador mecânico lá que tem, da maneira precária que tem lá embaixo, que não é como o canal da Piracema, que ele se impula. Assim, depois que ele abriu o canal da Piracema, rapidamente os pescadores do lado começaram a pegar muitos curinos, começaram a pegar muita via para e coisas que não tinha lá em cima. Tinha, mas tinha pouco. Então os caras falaram, nossa, estamos matando uma pau aqui em cima, estamos pegando o monte. Agora nós tínhamos que ver a questão de a Síria Cabe, se conseguir abrir o canal da imigração lá embaixo. Se os pescadores todos tiveram uma ideia formada para a gente levar para a frente, vamos se reunir, vamos debater as ideias e vamos colocar em prática. O território da pesca, até hoje, estão sendo feitas reuniões todas em Santa Helena, agora estão sendo centralizadas em Santa Helena. Por causa da distância entre as colônias de pescadores de Guaíra e Pós-Iguaçu, Santa Helena é mais ou menos meio, dá 120 quilômetros. Mas nós podemos trazer a reunião do território da pesca aqui para a colônia Z12. A reunião é de um dia, geralmente, de manhã e de tarde, e podemos trazer aqui para nós de Bateão Sul. Bom, nesse mesmo encontro do território da pesca, eu participei também do Aqua Pesca Brasil. Aqua Pesca Brasil foi um encontro internacional de equipamentos para pesca industrial e pesca artesanal. onde, nesse Aqua Pesca Brasil, a gente ficou lá, pelo menos, no meio dia, com o tempo que eu acho que eu lembro, até chegar a hora de viajar. Nesse Aqua Pesca Brasil, tinha a exposição de todo tipo de equipamento que você pensasse. Aqueles bichos para enrolar a rede, aquelas grandes redes de pesca no mar, onde aquela rede é enrolada e puxada, com camarão ou com sardinha. Tinha aqueles bichos toda à disposição para a gente estar participando. Participou também o ministro da pesca, onde ele deu a abertura do Aqua Pesca Brasil. E aí a gente veio embora na quinta-feira. Sexta-feira eu estava na colônia já. Eu tinha um encontro na colônia. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. As vezes que eu fui atrás do Prorestal para prender os amadores, o que aconteceu? O Prorestal acabou a prender os profissionais. Tinha um pesquisador profissional pensando errado. Tinha pesquisador profissional achando que ninguém estava vendo e ele estava pensando errado. Aí o Prorestal chegou e pegou o profissional. E daí, como é que eu fico com ele? Como é que vai defender o profissional que ele está pensando errado? A gente vem pedir fiscalização. A fiscalização é interessante que eles passam, né? Só que... Só que isso aí é um departamento da Polícia Prorestal. Tem coisas que a gente vê errado. Tem coisas que a gente vê errado e a gente não pode consertar. Não tem como a gente consertar. Se hoje você revela o Prorestal, eles vão lá dar uma batida na hora de coisa e depois vem a resposta de bom. É uma questão de cultura. O Brasil é uma questão cultural. Diferente à fiscalização, ao policiamento. Às vezes a pessoa começa a passar contrabando, qualquer coisa. A polícia deixa ele passar um monte pra mim. Deixa ele passar um monte. Aí pular um melodia, ela pega o cara. Mas quando é um negócio grande. Quando é coisa pequena, ela nem forma. Deixa aqui. É uma questão cultural do Brasil. Diferentemente de uma polícia dos Estados Unidos. Onde lá tem... Tem local lá que a tolerância é zero. Aí o cara não pode fumar um cigarro de vacuante, a polícia corre atrás e não vai ter respeito. O pior crime. Viu, Cláudio? Viu, Cláudio? Tem, na polícia florestal, tem um público de telefone à disposição. Pra quem quiser oferecer qualquer denúncia, se tiver comprovado no local, pode oferecer denúncia pra polícia florestal. Isso que é interessante. Todos nós, todos nós aqui somos um pistol. Todos nós somos um pistol. Cada um de nós tem o direito de pegar e informar pro Superstar o local onde tá acontecendo as coisas. Não dá tempo de você vir e contar uma coisa pra mim? Não é pra você ouvir. Pô, tô ouvindo. Tô inclusive passando pra todo mundo. Não dá tempo de você ligar pra mim, pra mim passar a mensagem, pra depois eu ir conversar com ele. Tem que ser na hora. Tem que ser o pistol do rio. Cada um tem que ser o pistol do rio. O cara fez errado, pescou errado. Não é pescador profissional. Não é pescador profissional. Tá pescando errado, pode denunciar. Denuncia que eu garanto. Pode denunciar que eu garanto. Pescador profissional. Por que que você tá pescando errado? Você não tá recebendo seguro de emprego? O que que tá acontecendo com você? Você é melhor do que os outros? Eu sou pegar um pescador profissional. Eu sou mais capaz de denunciar um pescador profissional pescando errado do que um amador. O amador, a gente não tem nada com ele. Ele é uma pesca só vez em quando. O profissional tá todo mês sentado aqui na cadeirinha. Todo mês nós estamos conversando. Estamos tentando de uma maneira melhor pra vida da pessoa. E não tem porque o profissional ir pescar na época da piracema. Ou pescar errado. Pescar mais que 70% do braço do lado. Ou do rio. Né? O pescador profissional tem que se cuidar. Tem que pescar dentro das regras, da norma. Pra sempre poder ter peixe pra ele continuar o devalha dele. Ou dos outros, né? Ou dos outros, né? Tchau. Tchau.